Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares, individuais de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje vamos ver mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! E hoje nós vamos aprender mais algumas frases em inglês para reuniões de negócios. To brainstorm, fazer um brainstorm. A no-brainer, a resposta é óbvia. A ballpark figure, um valor aproximado. Let's get down to business. Vamos aos negócios. To bring somebody up to date. Or up to speed. Colocar alguém em dia, atualizar alguém. To feel somebody on the details. Colocar alguém a par, dar mais detalhes a alguém. A show of hands, a show of hands. Uma votação por braços erguidos. Let's call it a day. Vamos terminar por hoje. Vamos concluir isso. To clinch a deal. Fechar o negócio. It's a done deal. It's in the bag. Negócio fechado. Está no papo. To pass the buck. Passar a bola adiante. Atribuir a culpa a outra pessoa. To corner the market. Monopolizar o mercado. To start from scratch. Começar do zero. To talk shop. Falar de trabalho. A finger in many pies. Envolvidos em vários negócios. Que é um dedo em várias tortas. Envolvido em vários negócios. It's in the pipeline. Está prestes a chegar. Está em fase de planejamento. Excellent. Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Então, vejo você no próximo vídeo. Obrigado, obrigado muito. Tchau, tchau.